Bom dia, pessoal! Vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai furar vasinho de cerâmica, sem risco de quebrar ele. Vamos fazer replante. Vou mostrar tudo certinho para vocês, como deixar a sua orquídea com uma ótima fixação na hora do seu replante, tá bom? Vai ser um vídeo com bastante dicas para vocês, então me acompanha aqui até o final. Tirei o meu vasinho da água. Primeira dica, deixar o seu vasinho de cerâmica pelo menos umas três horas de molho na água. Isso vai impedir que ele se quebre na hora que você for furar. Aqui eu vou fazer furos só no fundo, tá? Do meu vaso. Ele tá meio manchado porque é um vaso que eu estou reutilizando, tá gente? Aí, pessoal, ó, vou fazer vários furos aqui no fundo. Quem quiser furar nas laterais também pode. O meu já é todo furado, tá vendo? Ele é bem furadinho na lateral. Ah, mas eu não tenho furadeira. Como que eu vou furar? Você pode usar a faquinha. Você pega uma faquinha e vai fazendo assim, ó. Vai demorar mais, vai demorar mais tempo, mas você também vai conseguir furar o seu vasinho de cerâmica, tá? Usando uma faquinha, ó. É só você ter paciência, né? Para usar a faca tem que ter bastante paciência, sem pressa. E vai passando, ó, que você vai conseguir também fazer os furos. Eu só comecei aqui para me mostrar para vocês. Agora nós vamos ali fazer os furos. Eu vou estar mostrando para vocês. É super importante, tá? Para você não quebrar o seu vasinho, colocar de molho, tá gente? Deixa na água lá um tempinho, para ele dar uma hidratada e na hora que você for furar, não vai ter problema nenhum. E ó, ó o valor. Quando eu comprei esse daqui, eu paguei 25 reais aqui na minha cidade. O preço não é muito barato. Então, a gente tem que fazer certinho e cuidar para não acabar perdendo, né? O vaso e ele se quebrar na hora que a gente for furar. Vamos tirar aqui o fundo do vaso agora, ó. Vamos lá. Ó pessoal, o vasinho já tá todo furado. Vocês viram como que é fácil pra fazer os furos com a furadeira. Se quiser colocar uma broca mais grossa pra fazer uns buracos maiores também, vocês podem. Fica aí ao gosto de cada um, tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer o replante. Vou mostrar como que eu deixo ela bem em pézinha e bem firme, ó. Um lacre que eu usei, passei aqui pelos furos. Agora eu vou posicionar a minha orquídea aqui dentro. Tô aqui com a minha ajudante que vai me ajudar. Eu só vou posicionar a minha orquídea aqui, ó. Agora vamos passar o lacre, passa por aqui, entre meio aqui, ó. Vamos passar aqui. Com isso aqui é bem... Bem prático, tá? Pra vocês conseguirem prender a orquídea. Só ir puxando. Deixa eu puxar com o alicate. Puxar pra ela ficar bem presa. Isso aqui deixa bem fixo mesmo, tá, pessoal, a planta? Deixa eu ver, ó. Ó, como que ficou firme a orquídea aqui dentro. O brotinho novo tá aqui, ó. Pra crescer. Agora eu vou passar mais um. Vou passar mais um lacre aqui, pessoal. Pra deixar a orquídea bem presinha. Ela já ficou segura aqui na parte de trás. Mas... Aqui, ó, nessa parte da frente, eu preciso dar um pouquinho mais de firmeza pra minha orquídea. Aí, ó. Só fazer assim, ó. E ir puxando. Pra terminar de firmar bem, eu puxo com o alicate. Pra me conseguir puxar bastante. Ó. Orquídea super presa. Agora eu vou cortar o excesso. Esse lacre aqui, pessoal, eu paguei R$18,00 num pacote. Veio bastante dentro do pacote. E ele é bem prático, tá? Pra gente tá deixando a nossa orquídea fixa. Isso daqui conta muito no enraizamento da orquídea. Ela vai começar a enraizar bem rápido, tá? Nesse replante aqui. Nesse tipo de replante. Agora, o que que eu vou colocar de substrato? Vou colocar algumas bolinhas de argila expandida. Ó. Não vou colocar muita coisa de substrato. Eu não coloquei espagno. Porque eu vou colocar agora por cima, tá? Vou colocar um pouquinho de espagno nos cantinhos aqui. O meu adubo de liberação lenta, que é o osmucite. Ó. Caquinho de telha. Quero deixar ela bem livre, ó. Não vou sufocar essas raízes. Com muito substrato. Minha regra é diária. Então, não tem essa necessidade. Já tá bom também. Agora, eu vou lhe pegar um pouquinho de espagno. Pra mim, tá colocando aqui nos cantinhos. Olha aí pra vocês verem como ficou bacana o meu replante. Já coloquei o espagno, tá, gente? Coloquei nos cantinhos do vaso. É assim que você deve colocar. É só pra dar um pouquinho de umidade pra minha orquídea, tá? Nunca você coloca em cima do caule da planta aqui, ó. Esse caulezinho. Não coloca espagno em cima. Coloquei também um pouquinho de osmocote. Que é esse adubo aqui, ó. 15,9,12. Ele é de liberação lenta. Coloquei aqui no cantinho. E cobri com espagno. Aí, depois, eu vou tá colocando um pouquinho do meu adubo orgânico. E agora, é só pendurar ela lá dentro do orquidário. Conforme for o desenvolvimento, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Espero que vocês curtam. Compartilhe com um amigo. Um ótimo dia pra você. E até a próxima. Um ótimo dia.